Música Eu sou pica, tu é foda Abre as pernas e relaxa 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 Eu sinto rebolando Chamando seu nome Atenção, atenção mulher sorteira Atenção, atenção mulher sorteira Agora me chama de palhacim, palhacim, palhacim Palha, palha, palhacim, palhacim, palhacim Vou tá sentada brava Vou tá sentada brava Eu sou pica, tu é foda Eu sou pica, tu é foda Abre as pernas e relaxa As setecentas por minuto Abre as pernas e relaxa As setecentas por minuto Eu sinto rebolando Chamando seu nome Eu sinto rebolando Chamando seu nome Atenção, atenção, mulher solteira Agora me chama de palhacim Palhacim, palhacim Palha, palha, palhacim Palhacim, palhacim Calhacim O que derrubou Palha, palha, palhacim Éera andres Vale, pr могу O que é? Alável Amanha, leve O que é? Obrigado.